Música Primeiro, as raízes históricas das humanidades na Unicinos. Ou, poderíamos dizer, quem sabe, as raízes da Unicinos nas humanidades. O segundo ponto, o compromisso originário e atávico dessa instituição com a formação de professores. Porque é com gente que se forma gente. A influência do iluminismo é o terceiro ponto, na constituição das ciências humanas. E, finalmente, o quarto ponto, a questão do futuro da humanidade, ou das humanidades, melhor dizendo, face ao atual desenvolvimento das demais ciências. Temos, olhando aqui nessa exposição, representados esses institutos que pertencem à escola. São quatro. Um é o Humanitas, o outro é o Unchetam, o Instituto da Escolática e Coloniales. E nós temos um instituto de formação de professores. através da escola, a gente pode relacionar cursos que são específicos de formação de licenciatura com outros que são de bacharelado. Eu acho que a escola pode trazer uma maior integração entre os cursos, no meu caso, como eu faço a matemática, para a gente não ter uma visão só da matemática, né? E ter uma maior visão de mundo tendo contato com outros cursos, né? Estamos agora frente a desafios importantes por causa do desenvolvimento impressionante de várias outras ciências, entre elas as neurociências, por exemplo, que tem um impacto, vai ter um impacto muito grande em todas as áreas da humanidade. Ainda que a gente conheça e investigue muito o que seja humano, ele é mais. Ele é mais do que apenas um objeto de estudo, ele é mais do que apenas alguma coisa que frequenta a universidade, embora nós nos merecemos por isso. O humano é mais.